Reabilitado, ampliado e modernizado, o aeroporto do Soio, na província do Zaire, é um dos mais recentes cartões de visita do município. Com a sua ampliação, é possível a aterragem de aeronaves de pequeno e médio porte, também é possível a recepção de mais de mil passageiros por dia. Diariamente, mais de 50 voos escalam o município do Soio, um número que poderá duplicar nos próximos tempos, depois da ampliação e modernização de que foi alvo o aeroporto local. Considerada a principal porta de entrada da cidade, o aeroporto regional do Soio estende-se numa área de 450 metros quadrados e comporta várias áreas de trabalho e de apoio aos passageiros. A torre de controlo também foi completamente remodelada. Agora, com 15 metros de altura, a torre possui quatro pisos, todos apetrechados com sistemas de navegação aérea de última geração. Com a reabilitação e modernização do aeroporto regional do Soio, melhoram as condições técnicas e de trabalho e os passageiros passam a ver melhoradas as suas condições de circulação e segurança. Gostamos muito do esforço que o governo está a fazer aqui. O governo está a fazer muito esforço para ver se melhoram as condições dos passageiros, de toda a população do Soio e as infraestruturas. Graças a Deus que tudo está em melhoras condições assim, as pessoas já conseguem viajar à vontade. Gostamos muito pelo trabalho e pelo esforço que o governo está a fazer na província do Soio. A pista ganhou nove tapete asfáltico. Com mais de 2 mil metros de comprimento, 30 de largura e 7 metros de berma, a pista, ora ampliada, ganhou capacidade para suportar tráfego de aviões de pequeno e médio porte. Nos próximos tempos, a pista poderá receber voos noturnos, estando a decorrer obras de colocação de sinais e luzes ao longo de todo o traçado. As transformações são notáveis. Além de melhorar o movimento de pessoas e bens, o aeroporto regional do Soio é atualmente o mais novo cartão postal da região. Com o novo aeroporto, acho que também haverá muitos voos aqui e acho que nós queremos o poder de viajar a qualquer ponto do país. Com melhores condições e mais voos, agora entrar e sair do município do Soio através do aeroporto regional é mais seguro e mais rápido. Obrigado.